Olá pessoal, aqui é Spilline Inscreva-se no canal e deixa o like Voltei aqui com half 8 Half 8 Multiplayer Vamos jogar o que rir Vou ganhar o Audi e já venho Pessoal, já ganhei o Audi R8 E tenho uma coisa a dizer Peço desculpa por no outro vídeo Ter acabado o vídeo Sem vos avisar Ok? Desculpem, mas Não consegui O Tama, o Tama deve estar maluco Devia estar maluco porque eu não consegui Porque eu não consegui Tipo, o vídeo acabou de nada Super Nitro E vamos lá para Tóquio Aí E esta pista é muito difícil Eu juro, não estou a brincar Esta pista é muito difícil Queremos ver É bom ver É kan hacer que este quoi? É bom ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.